Aí, daquele pique, é DJ VL rapaz, é maluco aí Concórdia pro mundo, esse é o DJ Shadim do C Your love is out baby, também I'm vegan, 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 I'm vegan You got the chill on the air now baby Tu desce no peru, tu desce no peru Ebola no Tuquica Tu desce no peru Ebola no Tuquica Tu desce no peru Escolhe a posição que hoje cê vai me empurrar Ai, 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 ai Eu sinto com você que não é de se apaixonar Então vai ai, 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 ai Escolhe a posição que hoje cê vai me empurrar Me pede, tom tom, tapando a bunda grandona Ela quer, prefere, na ondinha da maconha Me pede, tom tom, tapando a bunda grandona Ela quer, prefere, na ondinha da maconha Só um pouquinho de putaria Só um pouquinho de putaria Faz a posição I'm vegan, vegan you Fala! I'm vegan, vegan you